O bom lação do grafite Grafite, grafite, grafite Valeu, Paula Suárez, tamo junto, papai Vem, vai Grafite, grafite, grafite Vem, tá Lá na casa de Maria, tá rolando um paredão Apaga a luz e faz o meu, que ela vai tomar, tá bom Lá na casa de Maria, tá rolando um paredão Apaga a luz e faz o meu, que ela vai tomar, tá bom Agora tudo é modinha, ela gosta de pressão Ela vai tomar na raba, toma, toma Tá bom, vacilo tudo Toma, toma, toma Vacilo tudo Toma, toma, toma Vacilo tudo Toma, toma, toma Vacilo tudo Também, vacilo tudo Vacilo tudo Ah, 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 toma Toma, toma, toma Vacilo tudo Toma, toma, toma Vacilo tudo Toma, toma Sim Viu, seu negão? Joga, vai! Lá na casa de Maria Tá rolando o maridão Apaga a luz desse escurinho Que ela vai tomar tapão Lá na casa de Maria Tá rolando o maridão Apaga a luz desse escurinho Que ela vai tomar tapão Agora tudo é modinha Ela gosta de pressão Ela vai tomar na rava Toma, toma, um tapão Vá se luta Toma, toma, toma 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 Sim, vá se luta Toma, toma, toma Toma, vacilei, toma Toma, toma, toma Vacilei, toma Toma, toma, toma Vá se luta Toma, toma Tchau, tchau.